A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater as políticas de promoção e defesa dos direitos LGBTQIA+, em Santa Catarina. A sigla se refere a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexuais e assexuais, além de outras identidades como pessoas pansexuais ou não binárias. O evento foi aberto pela deputada Ada De Luca, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento. A mediação da audiência foi feita pela arte educadora e escritora Gisele Marques. Ela é membro do Instituto Afro-Latino de Pesquisas e Estudos Econômicos e Sociais. Gisele reforçou a importância da audiência pública sobre a defesa dos direitos LGBTQIA+. Santa Catarina hoje é um dos estados mais perigosos do nosso país para essa população viver. Então, Florianópolis, só Florianópolis concentra 80% das mortes dessa população aqui no Estado. Então, quando nós fazemos uma audiência pública, que é um mecanismo de defesa para os direitos dessa população, nós estamos dizendo, nós precisamos falar sobre isso. O advogado e mestre em Direito, Joelson Dias, foi um dos convidados da audiência pública. Ele reforçou a importância da participação política dos diversos segmentos da população e lembrou que já existem várias legislações sobre os direitos LGBTQIA+. Já não dá mais para não termos medidas concretas de efetivação desses direitos. Por isso, é importante conscientizar a sociedade da existência desses direitos, mas, junto com a sociedade, identificarmos as medidas para a sua efetivação. Obrigado. Obrigado.